Vamos lá, mais um Tira Dúvidas, Yuri Daniel pergunta no Tira Dúvidas 122 O que você acha das guitarras SX? Eu tenho uma SG-SX e adoro todas as guitarras SX que eu toquei e eu gostei Mas sumiram do mercado e vejo algumas por preços abaixo de outras guitarras inferiores Sabe o raio da SG-SX? Cara, eu gosto das SX, não me lembro de nenhuma que veio e eu não tenha gostado da construção Perdão Do acabamento de modo geral, do acabamento dos trastes, do som Eu acho que é um instrumento que ele é muito bem feitinho, muito bem montado Então os componentes conversam muito bem A parte de madeira com hardware, tudo funciona direitinho Eu não acho que elas sumiram de mercado Se você olhar no mercado livre tem um monte de SX É que o grande volume que você encontra é de Stratos A Tele da SX é dificílima de achar A SG eu acho que você só encontra usada Les Paul você ainda encontra algumas Mas a maioria também usada Os baixos da SX são fantásticos Eu regulão Jazz Bass achei simplesmente absurdo, de bem feito Então é uma marca que eu gosto O site deles eu achei uma vez só Não é um site fácil, eu não vou nem lembrar Tá anotado em algum lugar É dificílimo de achar informação sobre esses instrumentos O raio da SG, cara, se eu te falar agora eu vou chutar Eu sinceramente não vou lembrar Eu tenho um amigo que tem essa guitarra Eu nivelei traste, mas eu não vou lembrar do raio Eu acho que é 12 Mas estou chutando Se ele assistiu o vídeo talvez ele lembre melhor do que eu E possa confirmar aqui a informação Tá bom? Obrigado pela pergunta Yuri E obrigado a você que assistiu Se você gostou não esquece de curtir Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E compartilha com seus amigos A ideia é fazer o conteúdo chegar à maior quantidade de pessoas possível E eu preciso da ajuda de todos vocês Meu nome é Eduardo, muito obrigado E até o próximo vídeo